Patriotas, meus amigos, o nosso presidente finalmente, finalmente apareceu e apareceu pra valer, pra valer com algo que vai mudar todo o processo até aqui. Valeu a pena as lágrimas, o sofrimento de cada um patriota que ficou na chuva, no frio, no relento, lutando por essa pátria amada chamada Brasil. O presidente patriótico, heróico, Jair Bolsonaro, acaba de decretar, acaba de decretar algo que é muito, mas muito maior do que uma GLO, entendeu Patriotas? O mandato de injunção. Eu vou tentar colocar o vídeo aqui pra vocês, porque de leis eu entendo muito pouco. Vou colocar o vídeo aqui explicativo, espero que o YouTube não me dê um strike. E vocês, compartilhem rápido, tá, quem já não sabe, quem já não tem esse vídeo em mãos, para que outros patriotas sintam a mesma alegria que eu estou sentindo agora, patriotas. Dessa vez, não tem pra onde o TSE correr. Entendeu? Ou eles fazem o que está pedindo o presidente Jair Bolsonaro, ou o caminho é realmente a cadeia. Bom, falar em cadeia de uma forma ou de outra, a cadeia é o caminho. Prestem atenção no que diz esse patriota. Bem, senhores, eu creio que agora nosso presidente deu o checkmate. Esse mandado de injunção publicado ontem, sexta-feira, 18 de novembro de 2022, ele não cabe meio termos e nem ignorância. O mandado de injunção é uma ordem coercitiva, muito mais pesada que GLO. Porque a garantia de lei e ordem é colocada nas ruas, mas cabe má interpretação. Às vezes, um policial, um agente é um pouco mais truculento, um pouco mais fora da rédea, né, e acaba fazendo alguma bobagem que respinga no mandatário. O mandado de injunção, não. A pessoa recebe aquela ordem por escrito, saiu publicada no diário oficial. Não tem como ela negar que ela está na mira de fuzis, que ela tem que obedecer. Se ela não obedecer, ela vai presa. Mas não é uma prisão arbitrária. Primeiro, se avisa. É óbvio que essas pessoas estão vigiadas. É óbvio que elas serão impedidas de fuga. Mas elas terão que fornecer o que o presidente exige, o que as forças armadas estão exigindo. Todos os códigos fontes. Se entregarem, assinam a sentença de prisão. Se não entregarem, assinam a sentença de prisão. De todo jeito, não tem jeito. Cheque mate. Detalhe, as forças armadas já se posicionaram, já se espalharam estrategicamente pelas fronteiras, e pelas grandes cidades. Para a proteção da nossa nação frente a algum inimigo externo, Farx, da Colômbia, narcotraficantes da Bolívia, um ou outro desavisado da Venezuela e outros que é tais. Inclusive lá embaixo, na Argentina. Mas, também, a segurança interna. Nós temos narcotraficantes no país, que muito provavelmente se rebelarão. Então, as forças armadas já esparramaram estrategicamente as suas forças. Por isso a demora. As pessoas, às vezes, ficam chateadas. Por que o nosso presidente não está fazendo nada? Mas, isso requer tempo. E não é só esparramar estrategicamente. Você tem que ter hospitais de campanha, você tem que ter munição à vontade, você tem que ter comida, o rancho dos soldados, tudo. E está tudo pronto. Agora, ele deu o cheque mate pelo diário oficial. Não haverá como países estrangeiros ou mesmo gente daqui de dentro dizer que não agiu dentro da lei. Cheque mate. Grande Bolsonaro. Aí, patriotas. Agora dá para compreender o porquê que o general Braga Neto falou com uma patriota que estava praticamente chorando, reclamando da situação que o povo está passando nas ruas e ele disse pediu mais um pouquinho um pouquinho mais de paciência e concluiu que não podia falar muito. Inclusive, ele invitou falar com a imprensa. Então, patriotas, está tudo explicado. Não vamos sair das ruas. Eu estou vendo no Pernambuco agora patriotas enfrentando a polícia para manter esse processo. quem diria Pernambuco Nordeste dando exemplo. Parabéns, meu Nordeste. Eu sei que um dia você vai nos dar muito orgulho. Aos pouquinhos vai mudando, não é mesmo? Patriotas, eu peço que você dê uma olhada se você ainda está inscrito nesse canal. Se não tiver, nos dá essa honra de fazer parte desse canal que é o canal mais nordestino do mundo. E por favor, compartilhe esse vídeo. Um beijo que o Criador de Israel abençoe a todos nossos irmãos brasileiros. Fique com Deus. Muito obrigado.